Minhas amigas, estamos mais uma vez aqui no provador da C&A, vou experimentar vários lookinhos lindos pra vocês, pra variar um pouquinho, né? E também tem muito look, gente, que tá aparecendo aí no Big Brother, não sei se vocês estão acompanhando, mas a C&A é uma das patrocinadoras, então a maioria dos participantes que estão lá dentro estão usando vários looks da C&A e hoje na loja eu consegui encontrar vários desses e vou mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem. Lembrando que na C&A a gente tem desconto, tá? Com o meu código de consultora, Érica Xavier, tudo junto no campo código do consultor, não é no cupom, tá bom? E é muito simples, é só você colocar o meu nome lá, vai aplicar e vai te dar 10% de desconto em todas as suas compras no site e aplicativo da C&A, tá gente? Nos dois, não tem valor mínimo, você pode fazer uma compra lá de qualquer valor e pode utilizar o meu cupom, tá bom? Então, meu cupom não, gente, meu código, meu código, até eu confundo às vezes, mas enfim, é isso, espero muito que vocês curtam esse provador, tem muita peça linda, eu vou deixar também o link de tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim como os detalhes do meu código e tudo mais, tá? Qualquer dúvida, me chamem aqui ou lá no Instagram, tá bom? Então é isso, bora começar os nossos lookinhos e é isso, bora lá, tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, gente, então vamos lá, nosso primeiro lookinho. Gente, olha isso, que calça, hein? Isso aqui, amiga, é puro brilho, por isso que eu quis colocar aqui com uma t-shirt, que aí dá uma segurada aqui no negócio do brilho e de chamar atenção, né? Quebra um pouquinho essa coisa do paetê e tudo mais. Mas, de qualquer forma, né, o paetê continua aqui, ó, gente, em evidência, eu amei, só que ela tá um pouquinho grande, tá? Ela é tamanho M, só tinha tamanho M, gente, infelizmente, tá? Mas ela é perfeita, viu? Eu adorei. É pesadinha porque ela é toda assim, ó, com esses mini paetês, tá vendo? Então acaba que pesa um pouquinho, mas é perfeita, eu gostei muito. A sandália, eu tô usando a C&A também, gente, tem até etiquetinha ali pra fora. Olha só como ela é linda. Ela é um marrom, assim, bem escuro, super delicada e essa daqui eu botei tamanho 38, acho que ficou um pouquinho grande, mas daria pra usar tranquilamente, viu? Bem delicadinha, do jeito que eu gosto. E a t-shirt é tamanho PP também, super fofa, assim, nesse cinza mais, tipo, detonado, né? Estonado. E aqui o arco-irizinho que super combinou com a calça. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu adorei, viu? Essa calça aqui, amiga, é poder. Vamos lá, gente, mais um também com paetês, estilo festa. Eu amei esse aqui, gente. Preto e branco e, assim, tudo bem dividido mesmo, sabe? Até a alcinha encontrou aqui a sua cor, né? De acordo com a cor que a costura está. Aí foi na parte branca, na parte preta. A alcinha dupla, tá? É fininha, mas é dupla. Achei ele super lindo, atemporal também, aquela peça que você vai usar por muitos momentos em sua vida. Muito fashion também, né, gente? Com esse detalhe aqui do corte, né? E essa divisão preto e branco. É um vestido que está realmente super diferente. Aí o paetê dele já é aquele paetê mais discreto, tá vendo? Ele brilha, mas fica ali na dele, chama atenção mais na medida, tá? Na frente aqui, ó, um corte reto, né? Decote reto. Nas costas, a mesma coisa, tá, gente? A modelagem dele, no geral, assim, é uma modelagem simples, mas o vestido não é, né, gente? O paetêzinho aqui faz tudo ficar diferente. A sandália é a mesma, tá? É a também da C&A, como falei, da Mindset. E é isso aí, gente. Esse é o nosso lookinho. O que vocês acharam? Vamos de mais um vestido. Esse aqui é naquele estilo sleep dress, né? Ele tem o tecido acetinado e também, ó, com estanca, tá vendo, gente? São flores. Eu achei ele super bonito, realmente. É uma peça bonita. Você olha, assim, no cabide, ele chama uma atenção. Só que teve uma coisa que eu acho que vocês já devem até ter visto, que é que me incomodou um pouco. Olha isso, gente. Como é que fica aqui essa parte do peito, que parece que o peito não encaixou direito, sabe? Realmente não sei, gente. Não tem jeito. Olha, assim, que eu não tenho muito peito. Imagina uma pessoa que tem muito. Sei lá. Ficou estranho essa postura aqui. Desce demais. Enfim, não sei. Cara, não rolou, gente. Quando não rola, eu falo pra vocês, como eu falei, tá bonita a estampa e tudo mais. Eu achei ele um vestido com potencial, mas não tem condições de eu colocar assim, não. Tem a mínima condição, gente. Não consigo nem me imaginar, assim, com uma mega maquiagem com ele e tudo mais, porque tá chamando muita atenção isso aqui. Ficou muito estranho, gente. Desculpem, tá? Mas estou fazendo meu papel aqui, mostrando pra vocês. Atrás, ó, tranquilo, normal, tudo certinho. A única coisa que estragou mesmo foi aqui na parte da frente, essa parte do busto. Infelizmente, porque era uma peça que realmente tinha tudo pra dar certo. Gente, segundo lookinho que eu mais amei hoje, sério, amei. Principalmente essa calça. Olha isso, gente. Super diferente. A gente sai um pouco daquela coisa, pra quem tá saturado de wide leg. Só vê o wide leg, só vê, sei lá, a calça pantalona e aí você, de repente, vê uma calça assim. Que ela é cargo, mas ela só tem os bolsinhos de um lado, gente. Achei isso super diferente e eu amei. Eu não tenho nenhuma calça assim. Essa aqui eu já vou comprar agora, porque eu adoro calças assim, diferentes. Essa daqui também tá com preço muito, muito bom, gente. Adorei. R$139,90. Tô experimentando ela no tamanho 38, tá? E ela tá linda, gente. Tô apaixonada. Combinou com a sandália, combinou com tudo. Aqui a gente tem uma bludinha estilo colete, né? Eu adorei a estampa também, esse marronzinho com coraçãozinho, com tudo. Amei. Combinou com tudo, gente. Sério, com a sandália, com a calça. Nossa, tô apaixonada por esse look aqui, gente. Ai, muito lindo, muito lindo. É, nas costas, vamos ver como ficou? Vou mostrar pra vocês. A blusa, né? O colete não muda muita coisa. A calça, ó, o bicho super bem. Ela ficou soltinha na medida, marcou ali um pouquinho o bumbum ainda, mas nada assim muito vulgar ou, sei lá, uma calça apertada. Não é nada disso, né, gente? O modelo dela é perfeito mesmo. Vamos ver aqui. Ó, ela é uma calça reta, cargo. Amei, gente. Ai, muito linda. Não vejo a hora de comprá-la. Gente, já aproveitei que eu tô com aquela calça ainda, que eu amei. Ainda não consegui tirar ela e acho que ela combina com muita coisa, viu? Então eu coloquei essa blusa aqui, que é de tule. Ela tá até no Big Brother, viu, gente? Se eu não me engano, quem usou foi a Jade, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas eu sei que alguém lá já usou ela. E eu não tava dando nada por ela, viu, gente? Mas eu amei. Ela é lindinha. Ela tem uma amarração aqui, lateral. E aí fica esse franzido aqui, super fofo. E ela é tule, tá? Como falei, acho que já falei, né? Tem uma estampa aqui, xadrez, né? Bem discreta, bem... Bem linda, assim. O laranja dela tá bem legal. E achei linda a combinação dela. A lavagem do jeans com esse laranja aqui. Ficou bem legal. Adorei, gente. Gente, mais um vestido. Esse daqui já super poderoso, como vocês podem ver, né? Totalmente contrário daquele lá de cetim. Esse daqui, amiga, é aquela peça, assim, que dá pra usar em várias ocasiões, viu? Tem golinha alta e tem esse corte aqui mais profundo, né? Então mostra bem os bracinhos, né? Essa parte aqui fica bem em destaque. Gostei muito dessa golinha, apesar de peças, assim, com gola alta não serem as minhas favoritas, tá? Mas eu achei que o corte dele aqui ficou super bonito e valorizou demais o corpo. Comprimento mídia, o tecido dele é viscose, tá, gente? Eu gostei muito, muito, muito dessa marcação dele aqui. E o tamanho dele, gente, é tamanho P. Atrás, nas costas, ó. Costas nuas, tá? E ele tem um fechamento aqui com botões, botões pequenininhos. E é isso aí, ó. É uma fenda poderosa atrás. Agora que eu vi essa fenda, gente. Gostei, viu? Lindíssimo, adorei. Inclusive, combinou muito com essa sandália aqui, né, gente? Também é perfeita. É aquele estilo, assim, mais simples, mas que combina com tudo também. E é isso aí, gente. Curtiram esse look aqui? Eu amei. Esse aqui tá de parabéns. Mais um lookinho que amei, minha gente. O negócio tá ficando bom aqui. Pena que já tá acabando, viu? Olha só essa blusa, gente. Que coisa mais linda essa estampa pro xixi aqui. Que, nossa... Nessa blusinha cropped... Nossa, eu fiquei apaixonada, gente. Ai, ficou até, sabe? Assim, eufórica. Porque realmente tá muito linda. E a manguinha dela tem pouquinhos de volume. Tem elástico na manga. Achei a modelagem dela um pouquinho grande, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu peguei tamanho P. E se você ver aqui, ó, ela tá larguinha em mim, tá? Aqui, ó, no ombro também. Se deixar, ela cai. Aqui no busto, dependendo do movimento que eu fizer, ela também aparece um pouquinho. E aqui é muito curtinho. Até tem uma apertada, mas não aperta demais, tá? De qualquer forma, tá linda. Se você usa tamanho P, eu acho que vale a pena ir no PP. Nas costas, ela é de lastex. Então, isso não vai ser um problema pra você, tá bom? E é isso. Ela tá custando quanto, gente? Acho que 129. Aí combinei com essa calça aqui. Que é uma calça reta. Com essa abertura na frente. Olha só, gente. Que detalhe pra você usar com aquela sandália que você quer que apareça. Esse detalhe aqui faz toda a diferença. Que você mostra a sua sandália, né, gente? A gente acaba investindo em tantos sapatos lindos e, às vezes, a calça não mostra ele. Essa daqui não é o caso, viu, gente? Ela vai mostrar qualquer sapato. E eu amei esse detalhe, tá? Assim como amei também essas costuras aqui frontais, mas que eram totalmente necessárias pra que tivesse, né, essa abertura. A calça tá 129,90, tá? Amei também a lavagem dela de jeans, tá linda. E é isso aí, gente. Lookinho maravilhoso, viu? Amei. Já de primeira. Coloquei, gente. Já amei. Amigas, vamos para o nosso último look. Infelizmente, tá? Eu sei que vocês adoram. Eu também adoro estar aqui. Mas no próximo vídeo tem mais, tá bom? Finalizo hoje com essa blusa aqui, que é lindinha, viu? Só que ela tá grande em mim, né, gente? Notoriamente, vocês conseguem, né, ver que ela tá grande. Ela é tamanho M. Pra mim, deveria ser tamanho P. E o que eu mais amei nela foi esse franzido aqui, o babado aqui na barra. E olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse finalzinho aqui da amarração com esses moranguinhos, gente. Ai, eu amei. Fiquei apaixonada. Achei a coisa mais fofa do mundo. Eu combinei ela com a mesma calça do look anterior, viu, gente? Essa calça é bem versátil, bem linda. E eu adorei. Eu acho que o tamanho P, obviamente, me daria uma noção melhor. Mas assim também dá pra ver, né, gente? Agora atrás. Ela é de lastex também, tá? Por mais que seja um elástico diferente, mas é elástico, tá bom? E vestiu super bem. O preço dela tá R$129,90. E é isso aí, gente. Esse é o nosso lookinho. Espero que vocês tenham gostado deste último. Não esqueçam do meu código lá na C&A pra você ganhar desconto, tá bom? E, gente, então é isso. Finalizo por aqui. Como falei, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Selecionei cada look com muito, muito carinho, tá? São peças da coleção nova, conforme eu havia falado no início do vídeo. E gostei muito das peças, assim, né? Todas, todas eu não posso falar que eu gostei, né, gente? Que a gente teve aquele vestido lá de cetim. Que eu fiquei um pouco decepcionada. Mas são coisas que acontecem, tá? Agora, se eu falar aqui pra vocês quais os meus looks favoritos, eu vou falar da calça cargo com a blusa laranja, que eu amei. Fiquei apaixonada. A blusa xadrez também, vestia azul, que, nossa, tá lindíssima. E o look da calça de paetê com a t-shirt. Eu acho que esses foram os que eu mais gostei. E essa calça aqui também, a calça reta que eu tô usando com essa blusa aqui, que eu acabei de mostrar também. Tá linda, gente. Mas, enfim, é isso. Esses são os looks que eu mais amei, que mais tem a minha cara. Que, com certeza, vão ficar na minha listinha de favoritos. Na verdade, a calça cargo eu já vou comprar. Porque, assim, tá linda demais. Viste muito bem. E é isso, minhas amigas. Não esqueçam do meu código de consultora lá. Pra você ganhar 10% em todas as suas compras no site e aplicativo da C&A, tá? Érica, Xavier, tudo junto. Você pode utilizar em todas as compras. E é isso aí. Fico por aqui. Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.